Vamos já começar aqui Toma agora ali Na parte da nossa bunda Eu sou o vídeo reciclado Agora de Smith Vem em mim Vem em mim Ô Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu posso Rorando a cara Vamos lá Deixar esse troço Jogar 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 um pouco Jogar um pouco Jogar um pouco Jogar um pouco Brincar Sorrir Babar 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 É Vambora Eu quero ver Como que é Eu quero ver Eu tenho FLEXÕES FLEXÕES 1 É muito difícil FLEXÕES Fala só Gente, eu não gostaria de ver nunca Eu quero ver como que é sagu a NG Eu fiquei 24 horas gravando o vídeo Ela gravando o vídeo Agora vou fazer o que é sagu a NG Eu vou espremiar Jogar no vídeo Eu vou espremiar Ai, gente Eu gosto muito Man Ai, não Gente, o que é que eu uso FLEXÕES 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 FrixÕES FLEXÕES 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 Fuft Tá, gente, eu gostei desse aqui não, mano Porque Eu não gostei, que eu não gostei, acabou Porque quem manda aqui nesse jogo Eu sou eu Quem manda no meu telefone sou eu E quem é a vaca sou eu Irmã, irmã Que gostoso Eu consegui rimar Olha isso Eu não tô entendendo O que eu tô fazendo E agora O que eu vou fazer Agora Ficando doida Eu tô ficando É você, meu caro Tome um beijo na cara pra falar Aqui comigo, só que eu tô ficando doida Você tá ficando doida Você tá jogando o pig falando sozinha Eu não tô falando sozinha Tô provando o vídeo Com o meu canal Mentirosa 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 Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo boboi Só que você ficou que eu te dou Cinco socos Na sua cara Eu giro Eu giro Na sua cara 5 socos Depois eu tiro mais Eu faço Mamãe Mamãe É pouco essa menina Você não entende nada de menina Caramba Isso aqui, mano Ah, não, fala sério, cara Eu quero ver muito Não estou acreditando Eu tenho um símbolo do Roblox Aqui, gente Olha a Pig aqui Oh, eu acho que Eu acho que é a Pig Não pode, pode, pode Filha da mãe, filha da mãe Sai Deus, sai Deus, sai Deus Sai Deus, sai Deus Morrer Morrer Eu não vou ver não, não vou ver não Não vou ver não Não vou ver não Gente Mais outros vídeos no meu canal Tchau, gente Tchau, gente Tchau Mas eu só com ele Começo com live Não é muito gravar vídeo não Não é gravar muito vídeo não Porque Mano, vamos embora Filha da mãe